E hoje é dia de conhecer a prainha do Juqueta, que fica lá no interior de São Paulo, em Borborima. Já convido a vocês a conhecerem junto comigo e bora lá assistir o vídeo completo, minha gente. E chegamos aqui, minha gente. Olha que rio lindo. Essa área aqui é mais pra pesca. O pessoal tá ali, ó, se preparando pra pesca. Vai pescar, mãe? Não vai não. Bora pescar, mãe. Eu nunca pesquei, vou pescar agora. É, mas tá sem pescada, né? E vamos lá, né? Dá uma olhadinha. Se não quiser chegar muito perto, pode ficar aí na sombra mesmo. Deixa eu pegar meu tripé aqui no carro. Ó, que coisa mais linda, né? É, aí o pessoal entra aqui pra pescar, né? Olha, isso aqui entra lá de recolher, o barco não vai, que só vai tudo pescar. É. É mais fácil o peixe me pescar. Ele fica na sombra aí, mãe. Eu venho molhar os pés, hein? É, tem que molhar pelo menos os pés aqui no rio. Mas não é até a gente molhar. Você quer ir pescar lá, com a água no pescoço lá? Ah, eu vou ir. Tá calor, mãe. Tem que ir pra lá pescar, ó. Mãe tá ali dentro. Tem coragem? Ah, que coisa linda. Ah, vai passar direto. Já sente aquela coisa boa, né? Ai, molhar meu pé no rio. Exterior de São Paulo. Ó. É tudo sobre o cuidado do ser humano, né? É a barragem de Dão lá embaixo. É bom que é rasinho aqui, né? Não é assim, tipo, não é um desce de vez, né? Vai desce na aos poucos. É. Eita! Ah! Ah, que legal! Ai, é quentinho. Aí é que o pessoal pega, né? Pra pescar. Ó, muita gente lá na frente. Que da hora. Ó, a mãe tá vendo que você não quis entrar, perdeu a moeda de um real. Eita, molhei meu vestido, né? Olha esse pássaro. E o que é isso aqui? Essas bolas gigantes. E essa planta aqui é o que? Essas bolas. Tem umas bolinhas. Quer dizer, bolas? Não tem essa planta, não. Que lindo, eu vi o rabo dele ali, agora. Ó, uma amarelinha. Só tem o anaconda, mãe. Mas é dentro da água. É, já tem aquela tipo, aquela suculante. É, que engole a gente, nem mastiga. Não, eu não vou assustar a mãe. Continuando o nosso percurso. Ó, minha gente, aqui também tem espaço pra... As barratinhas, né? De acampamento. Ó, que da hora. Seguindo aqui. A quadra ali. É, já vai me matando. Aqui tem grama. Aqui tem grama. Aqui tem grama. Aqui tem grama. Nossa, que gostoso. Agora a cor da água, da terra, da areia, é muito engraçado de lá. E tem o chuveirinho também. É só ali para colocar a mãe. Pois pronto. É a lua do fim da lua. É, nós estávamos lá na frente. Aqui já está a fia. Acesso. Olha como é bonito. Tem os negócios lá na frente. Essas fazendas aqui eram da... Tudo aqui era daquela fia de chicozinho. Olha lá. Da Sandy. Nossa, então ela morava aqui. Mora mais não, né? Não, não tinha fazenda. Ele mora nisso. É, vive num canto e nem outro. O interior é só para... Para quem tem as feras, eles vão para as fazendas deles. É. Por isso que é aquela areia ruim de pisar, né? Olha, o rio está abaixo do nível d'água, né? Sim. Está abaixo. Aí, olha, até onde é que vai estar aquelas pessoas, até ali você pode ir. Para lá não pode passar mais nada. Para lá já é risco. Sim. Desce de vez, né? Não, e aí até a correnteza é lá. É isso. A correnteza forte é dali para lá. Ih, rio é pior que praia ainda para tomar banho. Ui, que mais gelada. Oxe, isso aqui é... Vem assim, pessoal. Vem aí, tira. Moio, moio, moio. Ai. Não, nada lá para o meio de mar. Não, né? Vou atravessar o rio, amor. Vou também, não fala, mas não vai ficar. 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 Carregada de rio abaixo. Sim. Não vai pegar no mercado. E arroz, milho. Iê. Só o hotel. Tudo para levar para os portos. Nossa, que legal. E a gente tem que falar que tem uma coisa suave. Nossa, mas não. Estamos aqui, minha gente tem tanta... É argila, né? Ui. Olha, eu quase caio. Eu vou levar um balde dessa argila para passar na minha pele. Dizem que é bom, né? Olha, o pessoal pega o barco, né? O coisinho ali para pescar. Tem até parquinho ali, né? As crianças. E amei, minha gente. Foi um passeio maravilhoso, incrível. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E já penso que vocês não se esqueçam de deixar o like. E se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. Tchau, tchau, minha gente.